Olá, querido aluno! Tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley. Essa é mais uma aula do nosso módulo de Biologia Celular. E, especificamente, hoje nós começaremos a discutir aqui acerca da membrana plasmática. Em aulas passadas, eu já havia comentado com vocês que a membrana plasmática é uma estrutura que vai estar presente em todo e qualquer tipo celular, seja ele procarionte ou eucarionte. E, em específico, nessa aula, a gente vai discorrer aqui acerca da estrutura e de funções atreladas com a membrana plasmática. Beleza? Então, essencialmente, nós discorreremos aqui acerca da estrutura da membrana plasmática, passando aqui por sua composição química, funções e estruturas externas que podem estar associadas à membrana plasmática, que seriam estruturas que nós denominamos como estruturas esqueléticas. Tá bom? Então, vamos lá? Primeiro ponto. Quando comenta-se aqui acerca da membrana plasmática, ela pode apresentar-se aí com outros sinônimos que eventualmente vocês possam encontrar nos exames vestibulares, como, por exemplo, membrana citoplasmática, membrana plasmática ou até mesmo plasmanela. Mas, não menos importante, foi como eu falei no início aqui da aula. É uma estrutura que ela vai estar presente em todos os tipos celulares, seja uma célula eucarionte vegetal, seja uma célula eucarionte animal ou até mesmo uma célula procariota. É uma estrutura que, se nós quisermos olhar aí de forma muito detalhada, muito esmiuçada, a gente precisaria utilizar isso aqui de microscopia eletrônica, porque na microscopia ótica, aquela que a gente comumente faz aí na escola, a gente só consegue ver os contornos, as fronteiras celulares, mas a gente não consegue, por exemplo, de fato, analisar aqui a sua estrutura bioquímica. Acerca dos componentes estruturais, é de interesse que a gente destaque que a membrana plasmática, ela apresenta aqui fosfolipídios formando uma bicamada, mais adiante eu vou mostrar uma esquematização aqui do modelo do mosaico fluído. Nós temos aqui a presença de colesterol que movimenta entre esses fosfolipídios e, de certo modo, vai conferir aqui fluidez e imabialibilidade aqui à membrana, apresenta proteínas que podem estar aqui atravessando a membrana plasmática ou não, tá? Um detalhe ainda a ser destacado aqui sobre o colesterol é que é uma estrutura, é um componente bioquímico presente somente em células eucariontes animais, tá? O colesterol não está presente em células eucariontes vegetais, tá? Nós ainda temos aqui glicoproteínas e glicolipídios que se tratam justamente daquelas carboidratos conjugados e vão estar aqui aderidos à superfície da membrana, formando uma estrutura que nós denominamos como glicocálix. Dito isto, é de interesse ainda a gente destacar que a membrana plasmática, ela apresenta algumas propriedades que são interessantes de serem descritas. A primeira é que ela apresenta permeabilidade seletiva, isto é, a membrana plasmática, ela apresenta uma capacidade muito refinada de selecionar aquilo que vai entrar e aquilo que eventualmente precisa sair de dentro de uma célula. Dito isto, uma outra propriedade muito interessante de ser destacada é que a membrana plasmática apresenta uma baixa tensão superficial. O que significa isso? Ela apresenta uma grande imobilidade, então ela não apresenta muitas flutuações aí da sua estrutura. E isso é extremamente importante para que, consequentemente, essa capacidade de selecionar o que vai entrar isso aí mantém-se aqui dentro da homeostase, isto é, dentro dos equilíbrios que a gente espera entre o meio interno e externo, apresenta uma alta resistividade elétrica, ou seja, em decorrência da presença de estruturas como os fosfolipídios, a gente tem uma péssima condução de eletricidade. Isso daqui é interessante, inclusive, para que a gente consiga, por exemplo, analisar a própria condução do impulso elétrico, quando vocês comentam mais adiante, por exemplo, de impulso elétrico lá nas aulas de fisiologia humana, porque a presença desses fosfolipídios, eles vão viabilizar aí meio que a membrana de um neurônio comporte-se como, por exemplo, um capacitor. Apresenta uma alta resistência mecânica em decorrência da sua plasticidade, ou seja, a membrana plasmática, ela consegue comportar certas agressões até um determinado limiar e aí, consequentemente, ela consegue se regenerar, tá? Então, a depender do grau dessa lesão, ela consegue aí meio que se modular novamente para tentar contornar isso. E ela é uma estrutura extremamente elástica, ou seja, as moléculas, tanto de fosfolipídio quanto de colesterol, quando comenta-se, por exemplo, de uma ceola eucarionte animal, elas conseguem ser maleáveis, elas conseguem ser fluídas aí e, consequentemente, a gente pode viabilizar o transporte de vários componentes através das membranas. Dito isto, a membrana plasmática, ela vai apresentar aí uma série de várias funções que são interessantes para a gente destacar. Primeiro que a membrana plasmática, em decorrência da permeabilidade seletiva, ela se torna, assim, aqui, muito importante, ela é essencial para que consiga aí haver uma manutenção de diversas atividades celulares e aqui, eu ouso dizer, praticamente todas as funções estão atreladas aqui diretamente a essa propriedade. A membrana plasmática também, ela está diretamente atrelada com a comunicação celular, ou seja, através da presença de proteínas presentes na membrana plasmática, a gente consegue sinalizar células próximas ou não tão próximas. Tem-se ali presentes também estruturas que vão estar atreladas com diferenciação celular, até mesmo com o crescimento da própria célula. Locomoção e adesão, então, por exemplo. Quando a gente pensa em células ameboides, por exemplo, são aí protozoários de água doce, eles precisam fazer estruturas como os pseudopodes para fazer aqui invaginação de alimento, estar diretamente atrelado aqui com formação de tecidos, quando se comenta, por exemplo, em organismos multicelulares, tá? Mantém a composição aqui adequada de diversos solutos, tanto internamente quanto externamente, e aí os exemplos clássicos de solutos que eu poderia trazer a vocês são o gás oxigênio, o dióxido de carbono, gás nitrogênio, diversos inhos e etc, tá? E dito isto, eu preciso que vocês entendam que é extremamente vital a presença dessa estrutura intacta para que isso daqui tudo seja viabilizado. Também é interessante aqui refrisar novamente aqui a vocês a capacidade de permeabilidade seletiva, porque é justamente essa propriedade que vai fazer com que haja aqui um controle de entrada e saída e um fluxo muito bem ordenado desses componentes, tá? Então, a permeabilidade seletiva, essa capacidade muito refinada de controlar o que vai entrar e sair, e aí vai consequentemente adequar as células suas diversidades aqui de funções a serem aí supridas. Não menos importante, de interesse a gente destacar aqui que existem estruturas específicas da membrana plasmática que a gente denomina como receptores, que nada mais são, pessoal, do que proteínas que vão ser importantes para fazer o quê? Reconhecimento de moléculas sinalizadoras. Por exemplo, você pode pensar num receptor específico que reconhece o hormônio insulina e, consequentemente, quando a insulina se liga a esse receptor específico, vai deflagrar uma série de várias respostas intracelulares. Não menos importante, a membrana plasmática permite aqui um intercâmbio de moléculas entre células vizinhas, serve de suporte aqui para complexos enzimáticos, que compora macromoléculas em partículas, como, por exemplo, através de processos de pinocitose ou fagocitose, e oferece aqui um suporte para fixação e mobilidade celular. Dito isto, é importante vocês entenderem aqui que a bicamada fosfolipídica é justamente aqui a base biológica, a função, perdão, a estrutura bioquímica que vai ser indisponível. Faltou até um vocábulo aqui, fiquei até emocionado para lhes falar. É uma estrutura extremamente importante para viabilizar todo esse fluxo de intercâmbio aqui de substâncias entre o meio interno e externo de uma célula. Portanto, é de interesse aqui, vital, que vocês entendam que a bicamada fosfolipídica é justamente a estrutura responsável por todas essas propriedades gerais que eu acabei de falar a vocês aqui anteriormente. E aí, nesse sentido, o que eu quero que vocês entendam é o modelo do mosaico fluído proposto aqui pelo Schinger e Noxon lá no ano de 1972, que nos traz o seguinte. A membrana plasmática é composta aqui por uma bicamada fosfolipídica, e é justamente essa bicamada fosfolipídica que intermedia todo esse intercâmbio de substâncias intra e extracelular aqui, através dessa estrutura. Não menos importante, nós temos aqui a presença de colesterol, que vai conferir essa mobilidade aqui, esse processo de transporte. Tem proteínas que vão facilitar a entrada ou a saída. Tem estruturas aqui como as glicoproteínas, os glicolipídios, que vão ser aqui. Estruturas extremamente importantes para que haja reconhecimento, adesão celular e etc. Mas não menos importante, eu quero que vocês entendam que é justamente essa bicamada fosfolipídica que vai intermediar todos esses processos. E não menos importante, você tem um certo grau de fluidez nessa membrana para que haja esse transporte entre esses compartimentos. Dito isto, é interessante vocês entenderem ainda que essa fluidez está diretamente atrelada aqui aos fosfolipídios. E os fosfolipídios, eles são formados aqui por duas porções. Uma porção que eu denomino como cabeça hidrofóbica, hidrofílica, perdão, que é aqui representada pelo fosfato ligado ao glicerol. E nós temos aqui as caudas hidrofóbicas, que são basicamente uma porção aqui de ácidos graxos extremamente saturados ou insaturados, a depender aí da situação. Então percebam que os fosfolipídios, eles apresentam uma porção polar e uma porção apolar. Sendo que essas porções aqui apolares ou hidrofílicas, se preferirem, elas vão estar voltadas aqui tanto para o meio intra quanto esse celular, porque vai estar ali em contato com a água, tá? E essa porção aqui, mais hidrofóbica, ela vai ficar aqui internalizada, tá? Então percebamos que a membrana plasmática, ela apresenta aqui um caráter anfifílico ou anfipático, se vocês preferirem, em decorrência de apresentar essa região polar e essa região apolar, tá? Um outro detalhe é que um grau de insaturação vai viabilizar essa fluidez de membrana e um detalhe legal sobre os fosfolipídios é que eles realizam um movimento de cambalhota que a gente denomina como flip-flop, tá? Então, por exemplo, se a gente marcasse um fosfolipídio com um radioisótopo, por exemplo, a gente conseguiria observar como que esses fosfolipídios se locomovem, eles se transportam aqui através da membrana, tá? Dito isto, eu ainda preciso destacar a vocês aqui que existem outras estruturas, além da membrana plasmática, que são aqui estruturas de suporte esquelético, como, por exemplo, os envoltores celulares, como as paredes celulares. Existem alguns exemplos aqui clássicos que eu queria trazer para vocês. Existem paredes celulares em vegetais, bactérias, fungos e protozoários. O que vai distinguir essas paredes celulares é justamente o tipo de composto que está ali presente. Por exemplo, em vegetais nós temos aqui um polissacarídeo denominado como celulose, nas bactérias nós temos um outro polissacarídeo que é o peptídeo glicano, nos fungos nós temos aqui a presença de um polissacarídeo denominado como quitina, e nos protozoários nós temos aqui a silica, tá? No caso da parede celular celulose, que é presente em organismos aqui, eucariontes vegetais, é justamente uma estrutura que ela meio que funcionaria como uma espécie de um muro que impede a ruptura da membrana plasmática quando você tem aqui uma entrada excessiva de água aqui na célula vegetal. Então, entendamos que a presença da parede celular celulose, ela justamente evita com que haja uma lisa, ou seja, uma quebra aqui da célula vegetal quando tem aqui uma entrada muito excessiva d'água, tá bom? Então, só por descargo de consciência destacaria aqui a vocês ainda que a parede celular ela pode ser primária ou secundária, sendo que a parede celular primária ela é presente em todas as células vegetais, é uma estrutura mais flexível que vai viabilizar, por exemplo, o crescimento celular, tá? E aqui você vai ter quais compostos? Celulose, hemicelulose e pectina. Todavia, a parede celular celulógica secundária ela é um pouco mais espessa e rígida e, consequentemente, ela tem aqui um reforço externo aqui de lignina, tá bom? Nós temos aqui também em células vegetais a presença de estruturas denominadas como plasmodesmos que são justamente canais intercomunicantes entre citoplasmas e células vegetais vizinhas, tá? Então, ela permite um intercâmbio de substâncias aqui entre uma célula e outra, tá? Então, elas meio que funcionam como uma espécie de ponte entre uma célula e outra. De forma a qual, você ainda tem aqui a presença de bolsas do retículo endoplasmático que passam através desses plasmodesmos para intercambiar ali, ter esse intercâmbio aqui de substâncias. Da parede celular bacteriana, é de interesse a gente destacar que temos aqui o peptídeo glicano, que é um polissacarídeo. O detalhe que pode aqui eventualmente causar uma certa confusão a vocês é o lance do grão positivo e o grão negativo. Mas não tem nenhum bicho de sete cabeças, ó. Bactérias grã negativas, elas apresentam um alto teor de peptídeo glicano. Então, tem bastante aqui desse polissacarídeo, que é peptídeo glicano. Já a grã negativa, ela apresenta uma camada bem espessa, bem pequenininha, bem espessa não, perdão, bem pequenininha aqui de peptídeo glicano, tá bom? E ela compensa essa ausência aqui de peptídeo glicano por uma outra estrutura que a gente chama de LPS, que é o lipopolisacarídeo. Mas perceba que isso aqui é tudo parede celular bacteriana, tá bom? E por fim, eu queria destacar aqui a presença de estruturas como os glicolipídios e glicocalipse, glicolipídios e glicoproteínas que formam glicocalipse glicocalipse ou glicocalipse, tá? Que é justamente uma malha aqui de várias moléculas aí, como eu falei, que vai revestir a maioria das células animais. E não menos importante, essas estruturas aqui do glicocalipse estão associadas com adesão celular, proteção de membrana, retenção de nutrientes, reconhecimento celular. Então, por exemplo, no linfócito T, a gente tem aqui glicocalipse ou glicoproteínas específicas que fazem com que a gente reconheça essa célula aqui do sistema imune como uma célula do sistema imune. Ou até mesmo, eu poderia apresentar para vocês a própria questão do sistema BO, ou B0, que vocês conhecem aí como os tipos sanguíneos. A depender do tipo de glicoproteína presente ali, a gente consegue reconhecer aquela hemácia como do tipo A ou do tipo B ou do tipo AB ou até mesmo do tipo 0, quando não tem nenhuma presença aí de glicoproteína, tá bom? E é isso. Muito obrigado, um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui, pessoal!